Música Temor-Leste tem a decisão base em a nessa oportunidade de ida a tua creia em luta em relação e a área ou em Presidente da República, José Ramos Orta, a tua assuntunê e a celebração na aniversário ASEAN, Badala-Limanulo Resinjitu e a salão do Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação Praia dos Coqueiros, Dili, quinta semana. Se é festado a actuar Timor-Leste em integração base em a nessa oportunidade de ida a tua creia em luta em relação e a área ou em e a bem importante para o desenvolvimento Timor-Leste. Eu já discutei o Timor-Leste ASEAN membership. E há tempo que eu discutei a ONU e o evento de independência Timor-Leste a adesão Timor-Leste em Niam-Bazian. Eita continua a considerar necessário para a sucesso e a visão nação ida-nian, a nessa economia moderna, não diversifica a IDNB e a infraestrutura ou qualidade as na classe média o IDNB aumenta, saudável, não adequado e a década ou em maio. Eita a integração em Niam-Bazian, a oportunidade de ida, a tua creia em luta e a relação e a área ou em, não é importante para o desenvolvimento Timor-Leste. O Instituto Timor-Leste de desenvolvimento Timor-Leste afirma, mas que não dá um Timor-Leste saia nesse observador pleno ASEAN, mas bem, não faz um esforço, a tua prensa e critério e a iraknabe estabelece e ASEAN, não é beleza em membro permanente. O nível de observação é engajar em cooperação de segurança. Participação em ser um motor regular e a nível roto-roto, a nessa observador, mas bem, liu, liu, e tem a contribuição de atliu, Bazian, Mag Timor-Leste, na fato, em ilhas Paz, na estabilidade, ato no Nê, Timor-Leste, labele, aumenta, balista, desafio, Sirene B, moço e a região Nê. Não mostra oportunidade de barracato aumenta, fluxo comércio no investimento, o estado membro ASEAN. Itamos tem que ir a compromisso a tua bela de investimento público e a área iraknabe promover tecnologia agrícola inovativa. Diversify the economy, attract investments. Ia celebração aniversário ASEAN Badala-Limanulo-Rissin-Hitunê participa môço e membro nação ASEAN Sira-Hanesan, Indonésia, Malásia, Singapura, Filipina, Nô Brunei-Darussalam. Antes nele, húsi conferência alto nível Badala-Ratnulo-Nohatnulo-Rissinida nebe realiza iakambose tinarihunrua, Ruanulo-Rissinrua. Nação membro ASEAN Sira-Hitunê concorda no declara simo adesão Timor-Leste, ato saem membro ASEAN Badala-Sanulo-Rissinida, maibê ho estatuto Hanessan Observador. Emerenciano Martins, Dilma Suzete, Xiemen.